Oh, boa! Estás aí! Estou tão entusiasmado! Hoje vamos andar num comboio assombrado juntos! Estão todos preparados para andar no comboio de Halloween! Assustacular! Todos a bordo! Estamos a chegar ao quintal assombrado! Isto vai ser mesmo divertido! Presta atenção nas coisas assustadoras! Oh! Ouviste isto? Também eu! O que é que será? Oh! Era só um pinguim! Bem, por momentos pensei que era... Ah! Um monstro galinha de borraja! Oh! Estamos a aproximar-nos da caverna das trevas! Hum! De onde é que virá o nome? Está mesmo escuro aqui! Diz-me lá, tu tens medo do escuro? Eu às vezes também tenho! Quando tenho medo, uso esta lanterna para me ajudar a ganhar coragem! Oh! Aquilo é... um fantasma? Oh! É a estrela do mar! E ela quer dançar! Queres dançar connosco? Oh! Uh! Que divertido! Estamos a ir para a parte das abóboras assustadoras! Uau! Montanha de abóboras! Que surpresa assustadora As abóboras sorridentes saíram para socializar Espero que te tenhas divertido no comboio do Halloween Até nos voltarmos a encontrar Tem um dia sustacular